Após realizar o cadastro do cliente e também dos itens de serviço e produto, nós podemos já realizar uma venda. Para criar uma fatura para o seu cliente, basta clicar em vendas, faturas, clicar em novo. A primeira coisa que ele pede é o nome do cliente, então vamos buscar o nome do cliente já cadastrado. Nós teremos aqui algumas informações, que você pode colocar a data que essa fatura está sendo gerada, ele pré-seleciona o dia de hoje, e a data de vencimento dessa fatura, no qual o cliente deve pagar. Temos aqui então, logo abaixo, os serviços e produtos que você precisa adicionar. Vamos adicionar então os produtos que nós cadastramos, por exemplo, o notebook. Colocamos a quantidade, vamos colocar duas quantidades. Também podemos colocar o nosso serviço de reparo de notebook. E a quantidade seria 1. Pronto, nós temos o valor final. Também conseguimos colocar um desconto para o cliente. E logo abaixo, conseguimos colocar alguns termos e condições, caso você esteja parcelando, ou informações adicionais que aparecerá nessa fatura e no e-mail. Mais embaixo, temos o e-mail do cliente já pré-cadastrado, no qual já cadastramos como contato desse cliente. Já vem pré-selecionado, caso tenha a intenção de adicionar mais e-mails, basta adicionar o novo. Por fim, basta clicar em salvar e enviar. Em seguida, um modelo de e-mail já estabelecido com os valores que o cliente precisa efetuar o pagamento, com o botão para o cliente também realizar o pagamento. Agora você pode clicar em enviar o e-mail. Após o envio dessa fatura para o cliente, o registro dessa cobrança, nós vamos ter a opção de realizar o pagamento. Para realizar o pagamento, você pode clicar em registrar o pagamento. Automaticamente, ele vem o valor total para o cliente. Você está efetuando o registro manualmente desse pagamento. A data que foi realizado o pagamento. A forma de pagamento, vamos colocar aqui o dinheiro. E para onde esse dinheiro entra, ou seja, o pagamento está sendo acreditado no banco do Bradesco, como exemplo que estou colocando. Você pode adicionar algumas observações. E também a opção já pré-estabelecida de um obrigado para o cliente pelo pagamento, que será enviado para esse e-mail, já cadastrado no cliente. Vamos clicar em registrar o pagamento. Pronto, assim que é registrado o pagamento, a fatura foi quitada, o saldo devido zerou para o cliente. Agora, em verde, aqui como uma flag, ele já coloca o pagamento efetuado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.